Aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer Doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteca, de cerveja, de garrafa E nunca ligou E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteca, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra todas, mas o que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Madonna, como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra eu querer ser feliz Me dá um body dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa Tá bonito demais Mais é doce Música Música